Já ouviu-se, senhor, timo-lhe-te conferma, não se desiste. É tão muito interessante, obrigado. Como é que é que é que é que é o outro destaque? Amigos, que é o do maior número de homens da manhã. Houve um desabalamento na luna, houve um desabalamento na luna, apresentando-lhe. O que é acontecendo? O que é acontecendo? Alta! Previsão de vantagens! Ray! Precisamos de maior aviação! Um navio desse tamanho não deve ser difícil de reconhecer. Alguém é vergonhante? Não é o fim do mundo! É o Ray agora! Conheceria suas formas em qualquer forma. Senhores, esse é o Titanic. Uma imagem do Titanic. Não uma imagem. É o Titanic. Então, Tony deve estar à morte. Quando o Titanic... Peça aos rapazes do computador histórico que obtenham todas as informações do Titanic. Com fotos e diagramas, quero seu equipamento, velocidade, tudo! Espere! Também o dia, hora e minuto em que afundou. Mas o Dr. Nilma está vivo agora! Em nossa época. Como poderia ser afetado por algo que aconteceu no começo do... Não! Ele está vivendo nessa zona de tempo agora. O que nos acontecer não afetará os estados. Se estiver no navio quando afundar... Vai morrer com os outros. Poucos minutos apenas, senhora. Obrigada. Doutor Swen, e se passássemos pelo túnel do navio... Como me importou? Eu falei com o capitão. Não há chance. É verdade que o senhor é clandestino? De certa forma, sim. E por que estava tentando armar os passageiros com histórias absurdas sobre a segurança do navio? Há tanto o que explicar... Diga-me! Por que está se comportando assim? Não, sim, não tendo uma viagem tranquila até agora. Então, de parte alguma, senhor. Bem, eu não compreendo. Eu sei que não. Começo a perceber como fui idiota em pensar que alguém tivesse a possibilidade de entender. Não quero me deixar tentar. Agradeço que tenha se preocupado a ponto de perguntar por mim. Mantenha o foco. Alteia. E que? Acredita no futuro? Digo, que exista um futuro para você, seus filhos, a humanidade. É. Sim, claro que sim. E naturalmente acredita no passado, todo mundo crê. E se eu lhe dissesse que o passado e o futuro são a mesma coisa? Pensa que estolou. Não, eu não penso. Não a condeno. E se eu lhe dissesse que o próprio tempo não existe? Não havia ninguém que me diga. São apenas movimentos que medimos. O movimento da Terra girando, a órbita da Terra em torno do Sol. Sim. Mas não vamos camarada aqui. Vamos retirar essa parte. Eu é que devo sentir. Assustei você. Entenda. Eu só queria que você me deixasse ajudá-lo. Senhora, o capitão disse apenas alguns minutos e só. Oh, eu já vou. Obrigada. Olhe, por que não deixe que eu diga ao capitão que você não falou a série e que não voltará a fazê-lo? Não posso prometer isso, não tenho. Não sabendo o que vai acontecer. Mas você não sabe, ninguém sabe. Não pode. O objetivo é isso. Não, nem eu deixe. Não, nem eu não treino. Não, nem euישo. Não, nem eu sei. Tem um novoelé por padrinho que saia que ele estava no badeiro. Senhor, eu queria. O que não foi capaz? Vamos abader pelo caminho. Está liso! Isso é o entendo que eles ficaram! O mesmo em todas as partes. Bate Iis a casa! E não devia pensar em que assim não! Na verdade, quando está atuando os passos? Acredito, eu vou. Desistir a vida! É ele, mantém as coordenadas. O Capitão disse para Motelo 500, e para isso, se você está por redes, moço, eu o abstengo também. Doug, não sei se está me captando. Se está captando apenas som, eu estou no Titanic, trancado na cabine de proa, logo acima do nível do mar. Ele é prisioneiro? São nove e quinze da manhã, quatorze de abril, mil novecentos e doze. Não sei quando ele vai afundar. Mas eles me prenderam. Por que tentei avisar o Capitão? Ele está no meio da sessão que foi partida pelo iceberg. E qual é a data? O Titanic afundou o iceberg na noite de quatorze de abril. E afundou nas horas da madrugada do dia quinze de abril. Então ele deu umas quatorze horas. Quatorze horas? Ele não tem santo. Está trancado numa cabine que pode ser alagada sem desigir. Nós é que temos quatorze horas e queremos tentar salvá-lo. E que pode acontecer? Teoricamente podemos suspender Tony só se a gente tem que trazer o planeta. Mas durante a suspensão, os processos físicos de Tony, seu coração, respiração, tecidos, circulação, tudo parará. A não ser que o transportemos para cá ou outras zonas do tempo em segundos. O matar é o registro. É o que pensa, não. Contudo eu sei que o comandante vai ser. Mais de três andas pessoas sobreviveram a esse desastre. E Tony sabe o que acontece. Se estivesse livre a bordo poderia ser um dos seus referentes. Sim, mas não podemos libertá-lo por controle remoto. Não, mas podemos voltar para o cristão. Doug, não. Ontem você recusou-se a deixar Tony fazer o que fez por conta própria e tinha razão. O que espera fazer agora se não morrer com ele? O que sugere? Que fiquemos aqui olhando Tony morrer, pelo menos ao meu modo, ele teria uma chance. Agora, escutem. Aparecerei lá com um traje da época. E preparado com os fatos. A propósito, peça ao centro de pesquisas que me arranje um exemplar do jornal do Paiorquino, 15 de abril de 1912. Trabalhamos juntos há muito tempo para você saber que não dou ordem só para bancar o soldado. Eu sei, Woody. Mas só desta vez poderia ser o modo certo de agir. Nós temos um amigo que está em perigo. Você está tentando me proteger desse perigo e eu agradeço. Mas se Tony não estivesse lá, essas pesquisas chegariam ao fim. Não é verdade? Pois bem. Tony está riscando a vida para acertar onde eu fracassei. E se nós não tivermos fé no que fazemos aqui e não tivermos coragem para usar essa fé? Não vou deixar ele assim, pobre. O Dr. Nilma barriu sozinho como um louco. É melhor que tudo. O que deixar esse ódio é uma responsabilidade de sangue frio com os quais terá que viver o resto da vida. Deixaria que eu partisse se estivesse em meu lugar? Provavelmente não. Eu neguei isso, Tony. Mas espero que você tenha mais coragem que eu. O que é que há, padre? Prepare o que for necessário. Eu vou organizar a montagem. O que houve? Todo mundo desistiu. SS Titanic naufragado em sua primeira viagem. Ele já viu uns 100 homens ou talvez uns 100. Eles estão gravando uma passagem. Até nós. Estão fazendo o que podem. Boa sorte, Doug. Dará certo, senador. Nós vamos ficar livres. Estão me ouvindo? Doug, o controle e guia de direção foi programado com o registro idêntico ao de Tony. Se você não fizer o registro tratado, eu chegarei lá no dia antes de Tony. Onde? Você apareceria em águas geladas onde o navio rodou correndo. Doug, por favor. Você está mesmo convencido? Não, Doug. Eu tenho aqui. E será para... Ray, você comandará o pessoal científico do lado de cá. Doutor, não corra a risse da você que precise, mas se precisar, não vacile. Lembra-se do que disse sobre a atração magnética das massas? Sim, o cometa e a Terra não receberiam forças de atração um do outro? Claro, não é. 16, 15, 12, 13, 12, 19, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0. A hora está quase que a mente chegando. Enfim, todas as informações que temos aqui no ano de cá. Mas digamos que não faz uma hipótese até. Suponha, o que poderia ter feito em dia? Qual é a tua vida? Qual é a tua vida? É isso. E aí, você, de onde venha? Por favor, desculpe, eu acho que devo voltar ao meu lugar. Acho que deve, turista. Cedo demais para o rádio. O rádio é de mim. Não há mais que reduzir a existência. O senhor tem? 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 Eu vou aprovar a minha tese. Por favor. Muito bem. Não! Não! Vai ser pintado no ar! É isso que nós gostamos de correr! Há uma poção de gente na colina que poderíamos ajudar. Parado para a colina.